E aí, panzinhos e panzinhas, panzinhas também, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sim, estamos aqui, Batom Azul, que é um vídeo importantíssimo, vocês pediram muito, aguardaram eternidades para esse momento que finalmente chegou, se você ler o título do vídeo, você já sabe sobre o que eu estou falando, quais são os arquétipos perfeitos para relacionamento, tanto se você quer firmar o seu relacionamento como se você quer trazer o seu ex de volta, o seu amor de volta, enfim, qualquer, para qualquer tipo de relacionamento que você queira, são esses três arquétipos, eu vou falar aqui por cima sobre eles, já tem um vídeo completo de cada um, mas eu vou explicar o que acontece, o que eu mais fico recebendo mensagens são pessoas que têm tantos clientes meus que sabem que comigo é a transformação em qualquer lugar, em qualquer área, então tantos clientes vêm mandando meu Deus, vou usar esse arquétipo, agora está chovendo de gente, vai querer se duvidar, deixa eu ver, é claro que chover cada vez mais, o arquétipo, por quê? Porque a pessoa está fazendo da forma correta, então aí os resultados são, eu não falo nem que milagrosos, porque esse negócio é muito milagro, eu acho que uma coisa muito, eu gosto mais daquilo que você vai e faz e acontece, então resultados grandes, assim que dizemos, é só a gente banho, porque quando a sua energia está boa, a coisa vai. Então quais são esses três arquétipos? Quais são esses três arquétipos? O primeiro é a Cleópatra, rainha do Egito, maravilhosa, perfeito, já tem vídeo sobre ela aqui no canal. Gente, a Cleópatra, rainha do Egito, o que ela traz nos relacionamentos, nessa questão, o que ela traz, o que ela vem trazer de energia? Gente, a Cleópatra é o domínio, o poder, ela vai atrair homens poderosos, sim, vai atrair pessoas de poder, porque é o que ela ama, a Cleópatra, ela ama o poder, e quem não ama, né gente, quem lá que não ama o poder, ele está mentindo, a Cleópatra ama o poder, ama o sucesso, ela ama dominar, ela ama estar por cima e ver tudo o que está acontecendo, a Cleópatra é muito espírito, muito alma, muito ela. Então ela vai atrair homens poderosos com a aquisição financeira grande, vai dominar os relacionamentos, tem uma sombra dela também no vídeo completo sobre ela. Cleópatra já é incrível para isso, se você quer uma babadeira, é a Cleópatra. Quem já usou, quem já é cliente, já passei o arquétipo correto, sabe como que a coisa funciona, ela vai, voa. Faz uma força, principalmente para as mulheres, ah, e homens e mulheres e qualquer ser extraterrestre, extraterrestre alienígena, sei lá, elemental, qualquer um pode utilizar e vivenciar a energia do arquétipo da Cleópatra. E qualquer um desses que eu estou falando aqui, está a qualquer pessoa. Próximo arquétipo, Deus Afrodite, é tão falado da Deus Afrodite, Vênus, que fala que tem três tipos, essa é do amor mesmo, Deus é do amor, da mitologia grega. Atrai muitas pessoas para relacionamento, é muito, é só gente bonita, né? Que Afrodite querido não é pra, é o belo, aquela coisa da arte, da beleza, da maravilha, aquela coisa incrível, aquela energia, é a Afrodite. Então é a que, mais comum das pessoas utilizarem, não tem tanto esse lado sombra, já foi explicado no vídeo completo dela também, não tem muito lado sombra, então ela atrai mesmo com esse magnetismo, essa beleza, essa exuberância e tudo mais. Um dos arquétipos que eu gosto, mas eu particularmente, eu me identifico mais com a energia da Cleópatra. Gosto daquela coisa de mandar, de estofar o peito mesmo, vamos lá, faz isso acontecer, eu sou mais a Ana Cleópatra. Mas a Afrodite também é maravilhosa, incrível, viva perfeita. E por último, temos o Deus Apolo e o Cupido. Deus Apolo é o Deus da beleza, gente, é uma atração extrema, 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 se você quer atrair muitas pessoas, é o Deus Apolo. Mas ele, eu não vou falar inteiro nesse vídeo, porque o vídeo dele já está completinho, já está incrível para você lá assistir. Para finalizarmos, Cupido, 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 Cupido. Cupido é especificamente para atrair a pessoa que você estava amando no momento. Pode ser de volta, uma pessoa que já foi, é o arquétipo do Cupido. Você vai utilizar, realmente funciona e tudo mais. Eu tenho um vídeo também dele completo. Mas o Cupido, gente, vai atrair esse ex relacionamento. Se a sua meta, o mais indicado para você é o Cupido. Ele vai trazer esse relacionamento anterior que você já tinha na sua vida. O Cupido tem uma atração grande também. Mas, como eu falei, ele é mais... como você fala? Ele tem aquela coisa, o foco dele é mais esse ex relacionamento. Mas é a pessoa que você ama no momento. Por exemplo, se você teve três namorados na vida e você ama mais o segundo, então ele vai trazer de volta o segundo ou o último relacionamento. O primeiro, não. O primeiro já não vem. Ao menos que, tá, você tem amado mais o primeiro. Então, o primeiro volta até você. Claro, tudo também, gente, é uma questão da energia da pessoa. Tem que saber utilizar o arquétipo da forma correta. Que é isso que eu ensino nos vídeos, ensino nas consultas, ensino em tudo. Porque é para realmente transformar a sua vida. Arquétipos são transformadores. É a área que eu domino, é a área que eu amo. Amo a lei da atração. Mas arquétipos é uma coisa que você gosta de simbologia, de esculturas, imagens, energias interiores. Sempre amei. Então, são esses arquétipos. Agora fica a dúvida. Meu Deus, como que eu vou utilizar eles? A primeira coisa que você tem que mudar é realmente a sua percepção daquilo que você tá vendo. E realmente crer, gente. Se você não crer, não funciona. Porque se você não crer, você tá vibrando a dúvida. E a dúvida não atrai nada. Porque a dúvida não tem foco. Então, o primeiro passo é isso. Você tem que querer acreditar que realmente funciona e que aquilo que você quer já está realizado. Da maneira que você quer ou de uma maneira melhor. Porque senão também não acontece que não tem energia, não tem força suficiente para aquilo acontecer. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, rapidinho, curta, comente, compartilhe. Se inscreve nesse canal maravilhoso, incrível, perfeito, divo, afônico e todos os adjetivos incríveis que você puder imaginar na face da Terra estão aqui. Não se esqueça de também assistir os vídeos complementares, que estão falando um pouquinho de cada um deles. Se você achou super interessante falar, assista. Se você também não sabe o que são arquétipos, tem vídeo aqui explicando. E, claro, lives todos os dias, 9 horas da noite, respondendo dúvidas, falando sobre um assunto, insights que vai vindo e tudo mais. Eu vou passando para vocês. Então, é isso. E até o próximo vídeo.